Caminho nos bairros, como um homem velho Observo os espelhos de vitrines, os carros e seus faróis Nos abismos das esquinas, vejo as tribos humanas Vendo suas roupas, enxergo suas almas Em cada parte da cidade, as tribos mudam de tom Tom que inspira a minha vida Ainda bem que não somos iguais Ainda bem que não somos iguais E vejo nas tribos a glória de infinita beleza Os seus olhos refletem seus ideais Fala galera, eu sou o Dani, músico de lajado Vocês já devem ter visto eu tocando por aí E agora, depois de 10 anos fazendo shows e apresentações Tá na hora de gravar minhas músicas autorais Por isso tô pedindo apoio de vocês Pra gravação do meu EP chamado É Pezinho O link tá aqui embaixo Qualquer ajuda é bem-vinda Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho Acesse todas as minhas redes Que é o arroba Odani Schaeffer Beijo de luz Tchau 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 Tchau